Música Loucura e tristeza deram parte em si No terrível espinho, no pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Loucura do meu filho e os pedaços do chão Minha alma vagada na escuridão Passeadas a voz que o Senhor me arregou Me mostrou a verdade e eu nunca quis ir Acordei de um pesadelo, a pele e a pele Eu ouvi sua pele, mas já este queimava Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco a delívia, fui noite sem luar E não sei em calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em grande Já fui bom de ser, que hoje estou gostando Minha alma meia, coração quebra Jesus, como o Senhor me arregou Cadê a batalha? Comigo na palma, dá uma manecinha assim, ó Vamos ver a primeira música do novo CD do Padre Alexandre Bota a gênera pra eles, ó Comigo aqui, ó As graças da mão O Senhor me arregou Me mostrou a verdade e eu nunca quis ir Acordei de um pesadelo, a pele e a pele Hoje eu sou verdade, mas já fui temporal Fui barco a deriva, noite sem lua, eu não sei não Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui morto e sei, hoje somos meu A alma ferida, coração quebrado, Jesus como o Senhor A alma ferida, coração quebrado, Jesus como o Senhor A alma ferida, coração quebrado, Jesus como o Senhor A alma ferida, coração quebrado, Jesus como o Senhor A alma ferida, coração quebrado, Jesus como o Senhor